Um corpo foi encontrado na cidade de Ilha Grande, litoral do estado do Piauí, ao vivo. Vamos lá com a repórter Verônica Costa, que vai trazer mais detalhes pra gente. Verônica, boa tarde. O que é que você tem a falar a respeito disso, por favor? Olá, Beto. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse corpo foi encontrado em meio à vegetação ali na Ilha Grande, na cidade de Parnaíba, em meio a córregos que existe ali, garapés. Ele foi encontrado boiando posteriormente à polícia. Ela foi acionada para o local e a perícia que constatou o óbito. Segundo o perito que esteve no local do IML de Parnaíba, existem duas perfurações na região da cabeça, mas só após passar por lá do pericial é que vai realmente constatar se essas perfurações foram através de arma de fogo. A respeito desse assunto, a gente conversou com o perito Paulo Pinheiro, do IML da cidade de Parnaíba. O corpo já está avançado de decomposição. Estava aqui dentro da água. Na região do crânio, na região da frente da testa, tem duas perfurações. Agora, resta a ver, botar no scanner, colocar no scanner e ver se realmente é de projeto de arma de fogo ou não. Pois é, infelizmente mais um corpo encontrado aqui na região. Para quem não conhece, a região da ilha é formada por muitos igarapés. Muita gente pesca nesses igarapés, inclusive. E esse foi achado por populares também. A polícia foi acionada para o local. Segundo informações, havia muita lama. Ele estava em meio à água, como o próprio perito colocou, já em estado avançado de decomposição. Até então, não se sabe de quem é esse corpo. A população que esteve ali no local, que acompanhou essa retirada do corpo da água, não soube dizer se a pessoa era daquela região, porque até então é uma pessoa desconhecida. Já em estado avançado de decomposição, com essas duas marcas na região do crânio, possivelmente, de acordo com esse laudo ali no local, pode ser que seja de disparo de arma de fogo. Mas só após passar pelo scanner do IML é que vai constatar se as perfurações foram causadas por balas. Beto. Pois é, está aí. Então, o trabalho da polícia, fazendo a retirada do local, a polícia civil, a perícia, retirando aí o corpo do local para fazer aí os exames, não é isso, Verônica? E exatamente constatar a causa mortes. A priori, o que se pôde observar é que o corpo tinha algumas marcas que possivelmente sejam de perfurações à bala. Mas como a Verônica falou, tem que ser feita aí uma perícia mais aprofundada, e isso é por conta do IML, para saber do que é que essa pessoa teria morrido. O corpo já em avançado está de decomposição, o que dificulta. Mas aí tem roupas, não sei se tem documentos, tem questões como, por exemplo, tatuagem, né? Que às vezes ajudam a identificar de quem é o corpo. Olha ali, ó. Hoje está inchadão, né? Todo inchadão. Minha nossa senhora. Uma cena mesmo horrível, né? É um pessoal aí todo paramentado aí, porque o cheiro deve estar horrível, né? Hein? Tu é doido. Já está com tempo já. Então obrigado aí a Verônica pelas informações. Verônica, qualquer coisa pode voltar, viu? Pode voltar, trazer informação. Prioridade aí para você, para toda a região norte, para aí. Alô, para aí, Baluiz Corrêa e toda a região. Passa informação. É isso aí.